Lá vem ela Olha pro outro e não vê também Isso é assim mesmo, eu sei Isso é assim mesmo, eu sei Eu não tinha desejos, baby Eu não tinha desejos até conhecer você Oh yeah, oh yeah, oh yeah Baby, tu não olha mais pra mim Baby, tu não olha pra ninguém Eu tenho seu retrato aqui comigo Posando numa cavada contigo Oh, baby, tu não olha mais pra mim Baby, tu não olha pra ninguém Eu tenho seu retrato aqui comigo Posando numa cavada contigo Oh, lá vem ela Lá vem ela Vem deslizando por estas passarelas da vida Lá vem ela Lá vem ela Vai deslizando por estas passarelas da vida Olha pro lado e não vê ninguém Olha pro outro e não vê também Isso é assim mesmo, eu sei Isso é assim mesmo, eu sei Eu não tinha desejos, baby Eu não tinha desejos até conhecer você Oh yeah, oh yeah, oh yeah Baby, tu não olha mais pra mim Baby, tu não olha pra ninguém Eu tenho seu retrato aqui comigo Posando numa cavada contigo Oh, baby, tu não olha mais pra mim Baby, tu não olha pra ninguém Eu tenho seu retrato aqui comigo Posando numa cavada contigo Oh, linda Oh, linda é esta mulher Oh, linda Linda é esta mulher Oh, linda Linda é esta mulher Oh, linda Linda é esta mulher 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 Linda é esta mulher